Fala galerinha do Youtube aí, tudo bom? Bom dia aí pra vocês, tô com 11.13 aqui ó, que eu peguei pra fazer embuchamento de manga de eixo Olha só, não sei se vocês conseguem dar uma olhada, deixa eu focar a câmera, ó, tá vendo? Embuchamento da manga de eixo do 11.13, vou ter que fazer embuchamento de molejo também Já tem cilindro de roda vazando aqui E vamos aí Já desmontei um lado aqui, que eu comecei aqui agora Esse caminhão aqui também vou fazer instalação de suspensor, válvula do maneco, reguladora de pressão Certo? Depois que estiver prontinho aí, eu posto pra vocês dar uma olhada Ok? Abraço! Curtam o canal aí e se inscrevam aí Pra ajudar o canal, que eu não sou muito bom com esse negócio de Youtube Comecei agora Abraço!